Meus jovenzinhos e jovenzinhas, vídeo de pack open no FIFA 23 pra vocês, e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês, mais um vídeo que hoje, dia 22, a EA soltou um player pick de ídolo novo, novo porque não vem mais Prime, é um 90 a mais, o Prime foi substituído pelo ídolo mutante, então a chance de imitar aumentou, tá? É... vocês vão ver que a gente vai começar nessa continha aqui, que o homem tem de primeiro dono o Pelé Prime, o Ginola92, o Neymar96, o João Félix96, ele tira todos os 5 barra 5 absurdos do jogo, antes do futis, ele não espera o futis pra ter os jogadores 5 barra 5, ele vai tirando todos eles, ô Vidalzeira, obrigado pelos 8 Boa tarde Pelé Quem joga FIFA ainda é maluco, um gung, um gung, um gung, um gung O FF, nha 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 Pois é, Vidalzeira, boa tarde, obrigado aí pelos 8 meses, tamo junto E ele tem no banco, Haaland De Bruyne Ah, não vou usar Haaland De Bruyne Delete então, não, também não Ozimen pra quê? Lacazette pra quê? Terry Nandes pra quê? Crosselmo pra quê? Usar também, né? Então é, quando o time é desse nível, chat Fica ali difícil Ter escolhas, né? Veio um Joe Cole aí, tá bugado mesmo Vamos ver quem que veio aqui no Player Pick E aí, Samuel, boa tarde Dá uma exclamação PP Icon aí, meu velho Bem-vindo O que que veio no Player Pick pra ele, então? Ele já tem O Vampire O meu chat vai falar que o Petit é bom Será que ele é bom mesmo? Não sei, viu Acho que é, né? A foto dinâmica dele é legal, né? Ô, Marcos Pode escolher aí, meu velho Não sei se ele vai querer o Vampire Se pausar em DMS O Vampire pode ser negociável Dele vai saber, né? Acho improvável, mas não tem como saber Isso aqui é o Petit mesmo, tá? Ele confirmou no chat que é o Petit95 O escolhido Mais uma continha, chat Vandersaio92 Aí tem o Atal, o Buffon O Vanja Missão impossível Encontraram um time que não tenha goleiros na linha No que transformaram o nosso Fifinha chat E aí, Wilson Salve Esse erro aqui é garantia Vira o erro, velho Não Ele ali O Bear Camp Não, não, não Tiltam 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 Essa continha aqui é lendária Todo share play A gente entra nessa conta Só pra ele esfregar na nossa cara Aqui O Pelé Prime O Ronaldo O Trofe Titan E o Rashford Todos que ele tem Primeiro dono Fora os outros jogadores aqui também, né? GG demais Top E aí, Casar Boa tarde Como é que você tá? Vai chegar outro Ronaldo Trofe Titan Eu não duvido Rapaz Cacilhas Mula Ou Close Pode escolher, Carmo Ele escolheu o maior over naturalmente O Gerd Mula É É É É Sei, né? É triste ver o R9 no banco, né? Do Kivara Do Tchalá no Gloo Aí o Rashford Que é bom Mas é 5 barra 4, né? Mas o que vale São os bugs, né? Não tem jeito É bugado, né, gente? Os jogadores bugados Sempre rendem mais, né? Se duvidar O Rashford lá Rende mais em game mesmo Que o Ronaldo Eu não duvido, viu? Me deixa triste Mas eu entendo O porquê disso aqui Ídolos Player Pick Triplo Tá Mais um Petit daquele Mais um Close No mesmo lugar E ele mesmo escolheu O Petit 95, Tchante E Ele tem o Vanja Na linha Tem o Werner Sonaldo Que ele vai mudar a posição Creio eu O Go Gutsa Nossa O Goretzka 98 Deve tá terminando de upar Pro Ah não O 98 já é upado, né? Não sei o que eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando é merda O que esse Goretzka Deve jogar Não deve ser brincadeira, né Tchante? E vai ser apostinhas esportivas No jogo aí Do Palmeiras Do Flamengo, tá? Vamos acompanhar Esses jogos aí E aí o Bug Um goleiro Pô, nos outros Fifas A gente fazia SharePlay E sempre vinha ali O melhor possível A cada 40 Pecs Ali 50 Vinha o segundo melhor Esse ano Mano Isso aqui é a maior raridade Que vocês podem imaginar Esse ano Tirar um cara desse, chat O Ronaldão 97 O Up tá tão feliz ali Que tá spamando as telas ali É GG Demais, hein? Mais uma continha Uh Mano WTF Como é que os caras conseguem Desses jogadores de primeiro dono, chat? Imagina o cara tirar esse Mbappé roxo Imagina ele tirar o Dembélé 97 Que era o mais caro, se não me engano Da promo inteira dos Mutantes, né? O Neymar no banco? O cara tem um Neymar 96 Que não joga na porra do time, velho Ele ainda vai mostrar Tem mais, é isso? Mostra aí o Ronaldo Moments Que você tem no clube Eu acho que esse cara é hacker Não é possível É Não tem como você ter Isso de sorte No mesmo FIFA, entendeu? Deve ser algum hacker Algum cara entrou no sistema da EA Ali Conseguiu trazer umas cartinhas Ali meio que É a única explicação, chat Não tem explicação lógica Pra isso, viu? Nossa, já do ano Gelei ali Falei Agora que vem o Pelé 99 Escolhe aí, meu parceiro Ele escolheu o Figo Pô, o Figão é uma carta, hein, chat? Caramba Vem sempre os mesmos Aqui vem o Gato ainda Mentira Esses dois primeiros Não vieram nenhuma vez O Bergkamp já veio Ô, Renan Valeu pelos dois meses Dois meses pelo TMJ Valeu Obrigado pelos dois meses Tamo junto É, o FM é absurdo, né? É muito divertido E esse timezinho aqui Com o Cruyff Prime Vini Junior Tudo primeiro dono Isso aqui O Jair Prime Aí tem o Marquinhos Militão Não, não era o Junior Urso Não Tipo, tentem imaginar Um cara Que em 2026 Possa ser um cara Nível Série A Que hoje é jovem Fernando Bob Não, o Fernando Bob É veterano já, né? Não é o Fran Sérgio, não Não é o Nonato também Se alguém acertar Vai ser pica mesmo Porque nem eu Tô lembrando, chat E esse ano 91 foi escolhido Mais uma continha Chat E Mané Griezmann Check Check Tá montando o time aqui ainda Que o Check O Check vira ponta? Esse Check 94? Não Ele é a TASA Mas esse Griezmann vira ponta, né? É O Griezmann vira ponta Bom time O Bobson tem 23 anos É, ou seja Em 2026 Ele vai estar ali Meio que já Maturado, né? Uma maturação Quase de o auge Ali de um jogador De meio campo Ou talvez um pouco antes, né? Qual que é a média Hoje em dia Que um volante MC Atinge o auge, chat? O que vocês acham? Uns 27 anos? 28 anos? E aí depois Começa uma leve descendente Que aumenta A intensidade dela Com uns 33 34 Então Acho que mais ou menos isso, né? Foi a idade Que a gente conseguiu Trazer ele no save, né? E Gutin Pode escolher, meu parceiro O Berkamp 94 É Ele vai dar Cê tiu tá Mais uma continha O homem tem O Ney 5 barra 5 Primeiro dono Mbappé Aí tem O Valverde O Vanja Nunca falha Vários totes Aqui, hein? Mbappé e Júlio Pois é O que que vem aqui? Caramba Sempre os mesmos Rogério O Andrick Lima Obrigado pelo Prime Bem-vindo à família O enigma de Rogério Chat Ele escolheu Jared É absurdo Mas assim Tudo isso Uh Pô Dupe é sacanagem, né? Tudo isso Não é da desenvolvedora Do FM, tá? Isso aí São os fãs Que criam os mods, né? É tipo um jogo assim Que ele vive Ele é 80% os mods E 20% o jogo cru, entendeu? Qual que você vai querer, Brazou? Pode escolher, mano Não sei se o Matauz dele é negociável Acho que não Ele vai pegar o Van Basten Quando você junta Os melhores mods Os mods certos Ao jogo Pago Aí vira Essa parada absurda, entendeu? O treinador do Angers Se não me engano Não tinha experiência nenhuma Nem com o treinador O time pagava uma multa Todo jogo Por ele ser o treinador É, e o time foi mó bem na Ligue 1, né? E ele falava que as coisas Que ele aprendia Eram no FM, não era? Essa história é absurda também Não foi esse time Que ficou invicto lá Que ganhou do PSG Lá dentro do Do estádio lá do PSG, né? E aí o treinador Usava o FM também É o Veron mesmo? Beleza, mano Ele confirmou no chat Tanto que eu lembro que O Fabrício Daniel No save Pra contratar ele A gente pagou assim O que a gente tinha E o que a gente não tinha Pro Mirasol Pra ter ele indefinitivo, né? Porque ele era do Mirasol Ainda no save, né? A gente pagou assim O limite do dinheiro Que a gente tinha Naquele momento E ainda parcelou o resto Só pra ter o Fabrício Daniel, mano Ele virou até um meme Na época Eu comecei a seguir ele no Insta Por causa do FM, mano Bons tempos, né? Ele escolheu aí O Owen em 94, gente E a gente sonhava Em conseguir trazer o Terence Pra fazer isso Porque o Terence Ele pisa muito bem na área, né? Ele chuta muito bem Com a perna esquerda Mas o Terence Nunca foi possível trazer ele Ele sempre foi assim Acima da prateleira Que a gente conseguia No Santo André, né? E um outro cara Que a gente sonhava Pra caramba também Que não dava pra trazer ele Era o Piris da Mota também Aquele que Eu acho que ele joga muito, né? E ele não teve muita chance No Flamengo, né? Na vida real Mas eu acho que ele é bola Ele joga muito A gente foi atrás Desse Piris da Mota E não deu pra trazer ele também E ele confirmou ali Que vai ser o Nesta 94, Chante Teve outros caras também Que a gente sonhou Olha o Puskas O Ferrengue Puskas Monstro E ele escolheu, obviamente Ali o homem, né? Major Galopante, Chante Ah, então tá barato Tá R$238 Será que eu coloquei o banco No Cartola? Eu preciso ver isso Qual que vai, Marqui? Pode escolher, meu parceiro Quem usa o Vanja Merece isso aí mesmo? Pirlo Ele pediu pra escolher o Pirlo Muito bem, muito bem, muito bem Mais um player pick E o último dessa vez Cliquei É Não fechamos Conforme o esperado Cezinha Pode escolher, meu velho E aí, Fernando Boa tarde Como é que você tá? Torres Ele confirmou, então Fernando Torres 9-4 I see your heart See your life See all your heart I won't let you go Can't let this fall When you lose yourself Falling right beside you E aí, though Bye 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 Tchau.